Boa noite, boa noite, vamos ver se vai dar tudo certo. Tudo bem aí, gente? Já convidei o Lucas, vou esperar um pouquinho aqui. Boa noite. Esperando o Lucas aceitar. Estou enviando aqui a live para as pessoas. Vamos lá. A live de hoje é muito oportuna, né? Falar sobre educação e autismo, autismo e a educação. Oi, Lucas! Tudo bem? É, tudo bem. E as senhoras, está bem? Estou bem, muito obrigada. Então, como eu sempre digo, bom dia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é... Já vou fazer minha apresentação. Já, por favor, comece, Lucas. Boa noite. Meu nome é Lucas Heveira Romualdo. Eu tenho 16 anos. Eu sou de São Paulo, capital. Estou cursando o primeiro ano do colegial e sou administrador e fundador da página do Instagram Cartolucas, onde euzinho estou fazendo essa live com a senhora. Com a senhora. Agora é essa parte da live que a senhora se apresenta, viu? Ah, tá bom. Faz isso que eu me apresento, né? Eu sou a professora Letícia, sou professora bilíngue, né? Do aula de língua inglesa. E eu tenho um filho autista. Como você está, senhora? Como você está? Eu estou bem, você está bem? Perfeito! Eu estou bem bem nessa bela noite falando, falando ou falando com você. Oh, quer dizer inglês! Muito bem! Então, como eu ia dizendo, além de mãe ter um filho autista, eu tenho um irmão que tem uma síndrome muito rara, né? Então, o meu irmão hoje tem 20 anos, então desde pequenininha eu tinha 5 anos. Pessoas diferentes a lidar com o diferente, isso pra mim sempre foi o que as pessoas não estão acostumadas, não é mesmo? Então, desculpa, eu nem aqui de direitos que ficou parando, travando. Não, eu falei que tem o meu filho autista e eu também tenho um irmão com uma síndrome rara, o Guilherme, que tem 20 anos. Então, desde muito pequenininha, né? Eu estou acostumada a lidar com pessoas e crianças, adolescentes, atípicos. E isso pra mim foi muito positivo, né? Pode perguntar, Luiz, fica à vontade. Não, desculpa que não tenha nada pra falar. Só achando legal que a sua família praticamente já está preparada praticamente pra tudo, né? Já com o seu irmão, com o seu filho, já, né? Então, já não é muita surpresa ver alguma pessoa da sua família com deficiência, tanto física quanto mental, não é? Sim, sim, nós estamos habituados. E isso é muito bom, né, Lucas? Porque a sociedade hoje não tem essa diversidade. Quer dizer, tem, mas é muito... A gente fala velado, né, escondido. As pessoas têm vergonha, não gostam de falar. E eu falo que isso não é nenhuma vergonha. Pelo contrário, é a gente reconhecer como a gente é e usar isso como impulso, né, pra alcançar qualquer coisa que a gente quiser. E na nossa live de hoje, falando de autismo e educação, eu queria muitos... É, tá cortando. Tá cortando a live. Tá cortando a live. Lucas, tudo bem por aí? Tá me ouvindo? Não, não escutei nada. Travou tudo. Então, eu vou repetir. Eu falei que essa live de hoje, sobre autismo e educação, eu quero muito que você fale pra nós como foi a sua experiência escolar, como é a sua experiência escolar, né, que você falou que tá no primeiro ano do ensino médio. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como que você... Quando, né, você começou a ir pra escola? Você vai desde pequenininho, Lucas? Conta pra gente. Então, antes de eu falar sobre mim, eu quero perguntar coisas pra senhora. Pode perguntar. Fica à vontade. De quantos em quantos anos você ensina inglês pras crianças? Tipo, de até que ano que você ensina? Ah, pra qual eu dou aula? Eu dou aula desde educação infantil até ensino fundamental 2. Então, eu tenho alunos desde os pequenininhos, de 2, 3 anos, até os alunos no nono ano do ensino médio, do ensino fundamental. Opa, troquei aqui. Nono ano do ensino fundamental. Nossa, sinceramente, eu não sei se eu gostei de ser professor também, não. Por causa que eu não teria paciência com praticamente quase nenhum aluno. Por causa que se eu visse alguém ficando assim... Assim na aula, eu juro. Eu ficaria... Isso aqui é metáfora. Isso aqui é o que eu vou falar. É uma metáfora. Não é real. Eu nunca faria isso. Eu só tô falando de um jeito... É uma expressão minha. Se eu visse uma pessoa assim, um aluno, eu faria aqui nos anos 30, 40, nas escolas. Eu pegaria uma tábua de madeira e fazia assim... Mas é óbvio. Isso é muito errado se fazer hoje em dia. Eu não tenho paciência pra ser professor. Eu só acho que... Às vezes me vejo como uma pessoa de pavio curto, às vezes. E eu já entraria em desespero se alguém me desobedecesse. Eu ficaria assim, pensando o que faria com a pessoa. Eu leria um livro sobre como lidar com elas, com os alunos. E eu faria do jeito mais razoável possível. Se isso não adiantar, eu não sei o que eu faria. Aí chega a minha pergunta, outra pergunta pra senhora. Se um aluno... Acho que nunca aconteceu, mas se acontecesse com a senhora, por exemplo, essa situação de um aluno não te respeitar, ficar falando blá, 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 e a senhora está ensinando, como a senhora reagiria a isto? Olha, Lucas, nunca aconteceu comigo de um aluno não prestar atenção no que eu estava falando. Claro que existem alunos indisciplinados, alunos que às vezes não estão a fim de estudar, isso é real, isso existe. Sendo dela muito pertinho de mim. Na escola pública, na escola particular, de todas as escolas, tem alunos que querem aprender... Desculpa, Melissa, desculpa te interromper, mas está travando tudo pra mim, a sua imagem está travando tudo. Deixa eu reposicionar aqui pra ver se pega mais internet. Está um pouco melhor? Não, ainda está travando a sua imagem e tanto o seu áudio. Deixa eu trocar. E agora, está melhor? É, está melhorzinho, está melhorzinho, sim. Mas não tanto antes, mas acho que a senhora vai fazer a live hoje, sim. É, eu reposicionei, estou mais perto da minha internet, mas... Bom, vamos lá. Mas é que pau que você ouviu, Lucas? Eu não entendi o que a Célia estava falando antes, a sua resposta. Você perguntou o que eu faço quando acontece alguma situação em sala de aula de um aluno não respeitar, não é? Sim. Então, uma situação muito extrema nunca aconteceu comigo. Mas claro que existem alunos que estão um pouco interessados, que não querem estudar, aprender. E aí, eu falo que depende muito da gente, né, do professor. Claro que também depende se é a escola pública particular, o aluno que está ali com a gente. Mas de qualquer forma, isso nunca aconteceu comigo para eu te contar uma experiência ruim, assim, ou para eu falar o que eu preciso fazer, sabe? Ah, entendi. Então, se isso acontecesse, a sua melhor arma é a conversa, é isso? Eu acho, Lucas. Sabe que eu sempre falei para os meus alunos assim, ó. Se nós plantarmos morango, nós não vamos colher abacaxi. É uma frase que eu falo há bastante tempo. Porque o que isso quer dizer? Se a gente plantar o morango, a indisciplina, a conversa, a gente não vai ter bons resultados, a gente não vai aprender, o convívio com os colegas não vai ser bom, as notas vão ser baixas. Agora, se o aluno, pelo contrário, presta atenção na matéria, estuda, tira dúvida com o professor, ele vai ter um bom desempenho. Então, tudo depende de como ele vai querer, como ele vai fazer. Então, como ele vai plantar o estudo dele? Ah, entendi agora. Qual é o seu filho mesmo? Oi, estou te ouvindo. Não, aqui travou um pouco a sua imagem de novo. Está travando para mim. Eu vou mudar, só um minutinho. Vamos ver se agora melhora. Eu vou abrir novamente a minha câmera. Eu só vou estar num lugar diferente, porque eu vim aqui para do ladinho do moldem. Então, vamos lá. Está melhor? É, está melhor. Muito melhor agora. Ah, então, está bom. Então, vamos continuar. Eu perguntei, quantos anos tem seu filho? Meu filho tem três anos e meio. Então, ele já está na escola? Já? Já, ele vai comigo para a escola. Ele estuda no colégio que eu trabalho. Ah, e quando eu tinha a idade dele, normalmente, se eu me lembro bem, eu ainda não estudava até os três anos, na verdade. Eu me lembro que eu às vezes, minha mãe ainda conta que eu me ensinava, ou seja, eu aprendia sozinho, assistindo vários vídeos pela internet. O que eu via já era era coisas, tipo assim, do primeiro ao segundo ano. Uhum. E até hoje, você continua gostando de estudar coisas além da sua faixa etária, Lucas? Como que é isso hoje? Então, eu não faço isso hoje em dia por causa que o meu estudo hoje em dia está bem fraco. Eu falo mesmo que está fraco por causa dessa pandemia. Eu escolhi ficar por aula remota, né? Depois de agosto, eu comecei a fazer ensino remoto e era opcional, né? Se eu podia fazer remoto, opcional. Mas eu escolhi fazer remoto, né? Por causa que eu nem tinha tomado a vacina, a primeira dose. E agora que eu tomei minha primeira dose, eu eu me sinto melhor por ter tomado a primeira dose, mas nem tanto assim para voltar a estudar presencialmente. Eu prefiro tomar, tipo, as três doses, por causa que anunciaram que vai ser três doses para as pessoas da minha faixa etária. Então, vai demorar um pouco para voltar para a presencial. Acho que só no começo do ano que vem. tá certo. E, Lucas, como que é para você esse ensino remoto? Você tem aula online com seu professor por alguma plataforma? Qual a sua matéria preferida? Fala um pouquinho para a gente. Então, essas aulas remotas começaram desde o ano passado. que eu já estudava pelo Google site de aula, né? Na verdade, foi mais ou menos do... Você me lembra bem? Do comecinho da metade do ano passado para cá, eu fico no Google site de aula. Por causa que eu não sabia nem desse texto do Google site de aula, que é o aplicativo que os professores fazem para mandar atividade, etc. Eu me acostumava com o Google site de aula, cada professor tinha um horário, na verdade, praticamente quase todos os professores eram o mesmo horário de sempre, todas as manhãs. E eu gostava disso por causa que as manhãs eram boas, por causa que eu fazia as atividades, etc. E o resto do dia eu ficava livre por causa que as pessoas tinham horários para mandarem atividade. aí começou ano passado, eu estava no nono. Agora eu entendo ensino médio esse ano. Então, é um pouco mais diferente, por causa que o ano passado eles tinham os horários para mandar as atividades, etc. Que era mais ou menos depois das sete, era mais ou menos sete e pouco que eles mandavam as atividades. Mas agora, não. Agora não tem mais atividades assim. Claro, eles ainda mandam, só que em horários muito diferentes. Alguns profissionais mandam das nove e pouco da noite. Então, mudou bastante do ano passado para esse ano? Mudou bastante para você? Sim, mudaram bastante para mim. E também, outra coisa foi as aulas remotas, que os profissionais colocaram a aula online para os alunos. aí eu falei, ué, você tentou a aula online? Como é que eu não sabia disso? Bom, eu não sabia disso por causa que o seguinte, não explicaram para mim como, que horas e como eu deveria aparecer na aula online. Eu falo assim, sempre assim, toda vez que eu entro no Google, já fiz a lição, tá, eu terminava. Aí, de repente, vi um comunicado de manhã dizendo assim que aulas de educação física online nesse momento. Aí, eu vinha com cursar de aula, pesquisava tudo e nada. Aí, um dia, a minha professora de química, não, foi, é, física, física, falou que ia ter aula online amanhã. Aí, eu falei para a turma, boa tarde, boa noite, na vez que quiser, já é de noite. Boa noite, que horas que vai ser a sua aula? Aí, ela falou horário, etc, que seria a última aula do dia. Aí, eu perguntei para ela, mas como é que eu vou, eu entro nessas aulas online? Eu mal estou sabendo o que está tendo. Aí, ela, aí ela explicou que tem que, que logo, na, logo no começo da tela do, do sete de aula, tem uma câmera em cima, em cima do quadro escrito. Albino César. Aí, eu entrei lá, era no MIT. Aí, eu fui lá, e tinha mais outros, alguns alunos e a professora. Agora, eu sei, ah, acho que agora todas as manhãs eu vou ter aula. Ai, que interessante. Bom, na verdade, eu não estava muito interessado, não, por causa que, eu sempre estava acomodado agora, só gostava de aula, eu não estava esperando ter aula online. E, uma coisa, é que eu fiquei, todo minuto, eu fiquei abrindo o Google site de aula MIT, para ver se eu estava tendo aula online antes dessa de física. Não apareceu nenhum. Aí, quando foi aula de física, eu fui lá, abri, e a professora começou a falar, e me apresentei, né, que eu era aluno novo, etc. etc. E, aí, no próximo dia, eu entrei de novo, depois das sete horas, no Google, sala de aula, ninguém apareceu. Voltei, ninguém apareceu. Aí, só depois de uma hora e pouco, apareceu uma professora, não sei qual era. Aí, eu pensei, pensei que seria uma aula por dia. Uhum. Pensei que seria, só uma aula por dia. Aí, eu me perguntei. Ufa, acabou. Eu vou embora. Mas aí, eu fui, por causa que é cedo, eu estava com vontade de tomar banho. Aí, tomei banho. Aí, quando eu voltei, eu falei para a minha mãe segurar meu celular, se alguém aparecesse. Aí, quando eu voltei, tinha uma professora falando lá. Aí, eu já, eu já me entusiasmei demais. Comecei a escutar a aula. Aí, eu aprendi. Das sete, até medir pouco, tem aula. Mesmo que as pessoas não aparecessem, por causa que, até julho, que eu estava tendo aula online, que eu não estou tendo mais por causa da presencial. Aham. E, as pessoas só estão indo presencialmente, ou seja, nada para o remoto. Remoto, só o aplicativo da prefeitura, e outro do Google Sard de aula. Só isso. Entendi. assim, esse, como eu digo antes, como eu digo, e a última coisa que eu quero falar agora, é, só uma frase, esse ano está perdido. Você sente isso, né? E como a minha mãe diz aqui, é assim, eu tenho muito, eu sou muito ansioso, em relação às coisas de escola. eu fico, eu fico, eu fico, eu fico bastante nervoso com essa parte do Google, sabe, de aula, e fico vendo, ah, será que vai chegar a atividade para mim? Ah, será que vai chegar a atividade para mim? E eu fico, bastante paranoico com isso, essa coisa. Minha mãe diz que eu preciso relaxar um pouco, etc. Mas é uma coisa que incomoda, né, Lucas? Essa falta de organização. Porque é uma falta de organização, por parte dos professores do colégio, certo? Certo. Certo. Por causa que, o pior é que as atividades, vem, tipo, uma, quando eu penso assim, quando eu estou com uma atividade para mim, um dia, penso, acho que essa vai ser, ah, praticamente a última, por causa que, às vezes, esses professores, eles mandam uma, às vezes, quase nenhuma atividade, mas é raro, eles mandam uma atividade por dia, nenhuma, mas às vezes, mandam uma ou duas. No máximo, no máximo, na verdade, um menino que eu já vi, foram duas. Ou um, só. O máximo que eu já vi, foram quatro, quatro ou três. No máximo. Sim. Só que o pior é que eles mandam, tipo, uma, aí, passa duas, passa umas quatro, cinco horas, aí eles mandam outra. quando, quando, quando eu pensei... deixa eu te perguntar uma coisa, essas atividades, você acha que são atividades, pensadas para você fazer, assim, o professor pensa para que você realiza essa atividade, a fim de aprender, ou você acha que ele te envia uma atividade, só para dizer que você fez uma atividade, como que você sente isso? Bom, eu acho que o professor, ele manda atividade que ele postou nas aulas presenciais, ou seja, eu não assisti, eu não estou sabendo de nada. Mas, provavelmente, os alunos que foram presencialmente, sabem dessa atividade, então, praticamente, são elaboradas, sim, só que, uma, não é só elaborada, são elaborada, sim, só que uma coisa que me entestece um pouco, é que, às vezes, os professores, eles, quando eles calculam a atividade, eles não explicam a atividade, é tipo assim, ah, fazer tal coisa, e as perguntas são, tal, 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 isso explica, tem que ser manuscrito, aí, tá, aí como é que eu deveria saber disso daí? Aí, eu tenho que pesquisar no Google, ou assistir um vídeo no YouTube para saber, às vezes, eu nem faço isso, às vezes, sinceramente, eu pego no Google, tento ver, as perguntas no Google, pego a resposta, e, já faço assim, no caderno, pronto, final, mas, às vezes, algumas atividades, já tem um pouco mais de trabalho, como algumas semanas atrás, um profissional de tecnologia, ele mandou a gente fazer, um roteiro, de um vídeo que a gente tinha que fazer para ele, que eu já fiz, já, que era de, de filósofos, etc, e, já deu um pouco de trabalho, mas, eu, eu entreguei, essa atividade que ele mandou, no mesmo dia, durou só, uma ou duas horas para fazer só o roteiro, e uma, e algumas horas para fazer o vídeo, sim, e, nem editado, é por causa que, eu, eu esperei fazer o roteiro, eu fiz o roteiro, na verdade, foram dois, por causa que eu tinha que escrever sobre duas pessoas, aí, eu esperei um pouco, né, por causa que a minha bateria estava acabando, e, e eu fiz, eu fiz o vídeo, só, de primeiro, de, acho que foi de segunda ou terceira tentativa que eu terminei o vídeo, por causa que eu fui pausando o vídeo, etc, para ver como ficava, aí, eu terminei, eu terminei, eu terminei de fazer, e mandei para ir no Google, sai de aula e pronto, mas, sobre as atividades do Google, sai de aula, se elas são pensadas, ou não, acho que são, são sim. Ô Lucas, e qual é a sua matéria favorita? Você tem uma matéria favorita? Que? Você tem alguma matéria favorita? Bom, eu já me decidi que quando eu for para a faculdade, eu quero ser zoológico ou biólogo, por causa que mexe com animais, eu gosto bastante de animais, eu quero saber mais sobre, um pouco sobre eles, etc, só que o pior é que eu tenho uma dificuldade enorme que me afasta desse trabalho que eu quero, que é o meu medo gigantesco de animais. claro, eu não tenho medo de insetos, eu não tenho medo de nenhum inseto, só de abelhas, ou vespas, que eu tenho medo. Sim, acho que eu já fui clicar algumas vezes. Eu tenho medo. E... é... eu tenho dificuldade, né, de vencer esse medo, mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá, tomara que eu já tenha perdido, né, mas, enfim, é... a minha matéria que eu aguento na escola, por enquanto, é biologia, mas o chato é que o professor de biologia quase nunca manda atividade, ele só manda, tipo, uma atividade por mês só de biologia. Então, fica chato. Ô, Lucas, e se você pudesse contar pra algum professor alguma coisa que você sente ou que você pensa, o que que você contaria? Alguma coisa que esses professores não sabem? Olha, eu... quem vocês não sabem, nossa, não seria, tipo, quase nada, por causa que... é... é... primeiramente, a maioria dos professores já sabe quem eu sou, etc., mas, se fossem professores novos, eu diria, basicamente, que eu sou autista, eu quisesse que eles soubessem que eu sou autista, porque, por causa que... por causa que... por causa que aí, eles me entenderiam melhor, é... por causa que eu tenho, mais ou menos, um tipo de... um ritual dentro da sala de aula, por causa que... é... eu gosto de sentar na cadeira da frente, ou seja, perto de um professor, na fileira da frente, por causa que, se eu sentar em algumas cadeiras atrás, mais ou menos, no final da metade, até o final da sala, eu não consigo me concentrar, eu acho o fundo tão barulhento, com as pessoas que... que é a priminha do barulho, que eu não consigo me concentrar direito na aula, eu fico pensando, ai, eu não quero sofrer bolha aqui, ai, eu não quero, eu não quero crescer... etc. Eu acho que os professores precisariam saber dessa... dessa sua inquietação, do seu sentimento, porque você gostaria de estudar mais biologia, você gostaria de estudar mais matemática, ou qualquer outra matéria, se o professor te desse atenção, se ele estivesse ali disposto a te ouvir, e é isso que eu falo muito pras pessoas ao meu redor, que não adianta a gente fazer a faculdade mais top, para virar professor, e fazer especialização, se a gente não souber ouvir o nosso aluno dentro da sala de aula. Isso quer dizer que é fácil? Não é fácil. Está longe de ser fácil. Mas, os professores, eles precisam entender que é um pouco nossa obrigação também. O governo faz muito pouco, muito pouco, muito, muito, muito pouco. É muito pouco. Não dá nem para contar o que o governo faz. Mas, se eu ficar esperando outras pessoas fazerem pelo meu aluno, o quanto meu aluno está perdendo de conhecimento, o quanto meu aluno está perdendo de felicidade, está ansioso, ou está sofrendo por alguma coisa. Então, o meu desejo, de verdade, Lucas, é que você consiga, no próximo ano, professores que te escutem na escola, e que eles possam te ajudar a estudar mais. Mas, assim, acho que não vai mudar por causa que praticamente todos os professores são os mesmos para cada ano da minha escola, que eu estou agora. No ano passado também, eram os mesmos. Por falar que isso foi matemática, uma coisa que não está acontecendo mais, mas, graças a Deus, não está acontecendo mais, por causa que eu precisei para a escola, é obrigatório eles irem agora. Mas, quando eu não estava, tipo, tendo aula presencial, eu comecei, eu falei, graças a Deus que não está mais acontecendo. Mas, antes de agosto, lá no, lá no, antes, lá até, no máximo, metade de julho, o meu professor de matemática, ele passava praticamente, quase, quase todo dia, a atividade dele de matemática. E o pior é que, eu sei que português e matemática são as matérias mais importantes, etc., no nosso ensino, só que nem a professora de português faz isso, ela passava uma ou duas atividades por mês ou por semana. E o pior é que o professor de matemática, meu professor de matemática, ele passava as atividades de madrugada, enquanto a gente dorme. Então, eu fico até agora, é sério, eu fico até agora, com esse receio, por causa que eu sou assim, papum, eu gosto de fazer atividades quando chegam, eu não gosto de esperar nem uma hora a mais, a mais, e eu já faço, por causa que, se eu perder uma hora de atividade, eu fico totalmente estressado, estressadíssimo, por causa que eu não consigo, não consigo ter a mim mais nada, a não ser a atividade. E isso é meio chato, com algumas atividades que eu já fiz, que eu já fiz. Teve uma atividade, só uma, até agora, que demorei bastante para fazer, foi a de química, foi uma atividade de química, que a professora falou, que não era muita coisa, mas tinha que ser em grupo. A parte do grupo, foi que, foi que, que deu um pouco de erro, por causa que a gente teve que formar os grupos, e demorou, demorou um ou dois dias, para a gente formar os grupos, né? Foi um desafio, né? É, e o pior, é pior que não foi nem presencialmente, que ela falou isso, a gente estava fazendo aula remota, então, foi praticamente tudo pelo celular, que ela ficou falando isso para a gente. E, outra atividade que, eu terminei no mesmo dia, mas demorou umas cinco, seis horas, umas, umas, peraí, umas cinco horas para terminar, foi uma de artes, que a pessoa ia pedir para a gente ver imagens, escrever sobre elas, por causa que, tinha que ser, é, um crítico, é, sobre artes. Ah, então tinha que analisar a imagem, né? Isso, exatamente. E, é, demorou cinco horas para fazer tudo isso, por causa que, além das oito, oito imagens que eu tinha que fazer isso, tinha mais, nossa, quanta? uns cinco, uns cinco, uns dois vídeos, e uns cinco vídeos para, e uns, é, uns três, é, para ver tudo isso. E, mas, pelo menos o melhor foi que, eu não estava tanto ansioso assim, e, é, também por causa que, a minha professora de artes, ela não, ela não postou atividade, ou seja, ela falou, ela logo explicou para a gente que, não ia postar atividade no mesmo dia, mas, que, às vezes, a gente já começasse a planejar o que a gente ia fazer. Eu, logo quando eu terminei minha aula online, que é meio de pouco, eu logo que terminei minha aula online, e já fui fazer. Sim. E, eu agradeço. Então, você conseguiu se planejar para a atividade. Foi legal a professora te avisar antes. Isso. E o melhor é que, no mesmo dia, não postou atividade, ela já tinha avisado que, não iria postar atividade, e que, acho que, e, na semana que vem, que ela iria postar. Então, eu já tinha tirado fotos, já da minha atividade, e já para mandar para ela, já, mandar no, no dia seguinte, no, na semana, é, seguinte, né? É, é, e sempre foi assim, praticamente, às vezes as de artes, eram que demoravam um pouco mais, né? Mas, que valia a pena, por causa que, eu, eu, sempre recebi nota bem alta, assim, de artes, ou de inglês, assim, inglês, eu fiquei feliz, hein? Você gosta de inglês. Eu gosto, por causa que, um dos meus, um dos meus, é, objetivos na vida, é, pelo menos, fazer, pelo menos, uma viagem, de alguns dias, para os Estados Unidos. eu sempre, eu sempre, eu sempre gostei, é, do, da cultura americana, é, as casas, eu acho muito bonitinho, por causa que tem, tipo, aquelas cercas que dividiam, a casa, tinha, tem também, os quintais da frente, os quintais de trás, que dividiam o quanto as casas, logo, tinha, uma caixa de correio, e tinha, essa calçada. Então, isso, era muito, isso, é bem legal, e eu quero, eu quero, testar isso um dia. Você vai conseguir, Lucas, eu tenho certeza, que você vai conseguir. E você tem algum professor, Lucas, que hoje em dia, é, você se relaciona bem, mesmo no remoto, que ele manda mensagem, que ele pergunta, como está a sua aula, se você precisa de alguma coisa, tem algum professor, que faz isso com você? Como? Por exemplo, tem algum professor, que manda mensagem, perguntando se você precisa de ajuda, ou se está tudo bem, se você precisa de algum apoio, para as lições? Bom, se tem, eu não conheço nenhum, se tem na minha escola, eu não conheço nenhum, por causa que, ninguém faz isso. O máximo, o máximo que eu vejo, assim, de ajuda, e, o máximo que eu vejo, Oi! Voltamos! Então, como eu estava dizendo antes, eu tenho o WhatsApp oficial da minha escola, da minha sala, no meu WhatsApp. E no máximo que eu tenho de ajuda dos professores, obviamente por causa de não ter praticamente quase ninguém aqui em casa para me ajudar nas lições, por causa de conhecimento, outros professores que não explicam muita coisa nas atividades em si, eu fiquei praticamente sozinho para fazer as minhas atividades sozinho. E o que eu digo sozinho é procurar no Google. Procura tudo no Google, que assim, se termina mais rápido ainda. E no seu WhatsApp, eu só tenho tipo, mensagem da coordenação da minha escola, que fala sobre alguma emergência que aconteceu lá na escola. Com informações, né? Essas informações, isso. Isso é o máximo que eu tenho de ajuda dos professores. É, ô Lucas, eu gostaria primeiro de falar para você que eu gostaria de poder ser sua professora para poder te ajudar o máximo possível na sua escola, de verdade. Porque eu sinto que os meus colegas de trabalho têm uma carga muito dobrada. eu falo isso porque eu também estou na sala de aula com o ensino remoto. Então, eu tenho alunos tanto online quanto no presencial. Mas a gente precisa aprender uma coisa que é se colocar no lugar do outro. Mas isso é um pouquinho difícil ainda para algumas pessoas. Então, eu, de coração, eu espero que, até talvez com essa live, com as pessoas assistindo, elas se atentem que a educação é muito maior do que só ir para a escola e estar na sala de aula. Porque, igual você falou, você gosta de estudar, você gosta de terminar as atividades assim que são enviadas, que você quer cursar faculdade, quer viajar. Então, esse é o seu direito. Você pode estudar e fazer o que você quiser. Mas a gente que está lá na sala de aula, a gente precisa tomar cuidado. Porque, do outro lado, nosso aluno tem sonhos, o nosso aluno tem desejos, ele tem vontades. E, apesar de qualquer diagnóstico, todo aluno pode estudar o que ele quiser. E é o que eu desejo de verdade que a nossa educação alcance no nosso país. Bom, só vou falar uma coisa aqui. Se, por acaso, voltar para as aulas presencialmente, eu diria que eu estou ferrado. Por causa que, assim, é o seguinte, eu me alcanço rápido, etc. Só que, nos primeiros dias, eu vou me ferrar bastante, assim. Bastante. Por causa que... Por a falta de costume. Porque você não está mais acostumado a isso, ir para a escola. Também. Também, mas... É que, mais ou menos assim. Eu... Eu não... Por causa que eu não estou conseguindo aprender direito agora. As pessoas não estão assinando, não estão explicando direito as matérias. Eu estou pensando em vídeos... E o pior é que os vídeos que falam sobre a matéria, não estão entendendo direito na minha cabeça. Eu não consigo achar outra opção. Eu procuro... Como a gente disse, eu procuro no Google as perguntas e vejo as respostas. Caso eu não ache as respostas no Google, eu vejo num vídeo que o professor mandou. Porque as vezes, os professores mandam vídeos. E... É... E... Eu faço do jeito... Do meu jeito. Né? A atividade. Às vezes, não está nem 100% correta, mas foi o que eu consegui fazer. E... Esse problema que eu tenho do Google é por causa que as pessoas não estão explicando e o vídeo que eles mandam às vezes é bem fraco. Né? E... Às vezes, eu sofro com isso. Então, se por acaso eu voltar ano que vem no remoto, no presencial, talvez eu me ferre por causa disso, né? Eu fiquei vendo praticamente quase tudo sobre a matéria no Google e por causa das perguntas. e... É... E também por causa que eu não aprendi praticamente quase nada. Então, vai ser muito difícil. Uhum. Olha, Lucas, eu primeiro quero agradecer por você ter aceitado fazer uma live comigo sobre esse assunto que é a educação. É... Eu estou muito feliz, de verdade, porque eu sempre falo e eu vou repetir isso de novo, que a gente precisa começar a escutar mais pessoas autistas. mais pessoas deficientes do que ficar só escutando profissionais. Não que os profissionais não tenham mérito. Não que a pesquisa científica não tenha mérito. Porque tem, sim. Mas nós precisamos aprender a perceber e aprender com as pessoas que realmente passam isso na pele. Porque uma coisa é a gente estudar lá e na faculdade a gente estuda muito, muito, muito pouco sobre inclusão, né? É muito pouco mesmo. É um grãozinho de arroz, assim. É muito pequeno. Então, quando a gente está na sala de aula, professor, a gente precisa pensar em coisas maiores. E foi a partir daí que eu criei a minha página, quando eu comecei a pensar que eu quero que as pessoas aprendam sobre tudo. Eu quero que os professores se sintam capacitados para aprender, para ensinar sobre a matéria deles. Pode ser matemática, biologia, química, geografia, ciências, qualquer que seja a matéria, para uma criança é atípica. Para um adolescente é típico. Não tem que ser um problema ser diferente. Não é um problema. Nós temos coisas mais difíceis para chamar de problema. Ter uma diferença, uma dificuldade não é um problema. E é isso que eu tenho falado muito na minha página. E eu quero de verdade agradecer a você por ter aceitado fazer a live comigo. Porque é assim que a gente aprende. Escutando e aprendendo de fato com as pessoas autistas, com as pessoas deficientes. Então, a pergunta já vai terminar essa live já? Faltam, deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Faltam 10 minutinhos. Dá para a gente papear mais um pouco. Ai, que susto. Por causa que você falou assim. Eu quero de verdade te agradecer antes da hora, até. Ah, tá. Então, já que você falou isso, eu quero agradecer a todos que estão aqui e a senhora por ter feito esse convite para mim. Na verdade, sou eu que agradeço. E outra coisa que eu queria falar que eu queria falar aqui rapidinho é de sobre como a educação de São Paulo ou do Brasil caiu desde esse Covid-19. Por causa que, pelo amor de Deus, até os professores estão perdidos o que fazerem. Até os professores. Se os professores estão perdidos, imagina os alunos. Imagina. E uma coisa que a senhora não sabe. Quando eu estava pescando uma coisa qualquer do meu interesse no Google, eu vi uma notícia muito triste. Eu vi que aqui no estado de São Paulo, eu vi que por causa que abriram a escola presencial, presencialmente, já pegaram casos de 3.628 casos de Covid-19 nas escolas. A maioria é de alunos e a maioria é de funcionários e professores. Já tiveram provas e a maioria é tudo positiva de Covid. E o pior é que eles estavam usando máscaras. Não tinha como tirar máscara durante a aula. E, na minha opinião, achei bem melhor voltar às aulas remotas, que a gente estava fazendo antes de agosto. Por causa que, assim, seria um pouco mais eficiente, na minha opinião. O distanciamento social é a forma segura de controlar a disseminação do vírus. Isso é o que os cientistas falam e é isso que a gente deveria fazer. Mas existe muita guerra política no nosso país no sentido de confronto. Então, um quer estar certo, o outro tem que estar errado. E isso faz com que as pessoas acabam perdendo, as pessoas, a população em geral acabem perdendo. E é um exemplo das crianças. Então, tem criança que não tem acesso à internet para ensino remoto, mas também tem criança que, igual você falou, que vai para a escola e que contamina a criança, a família, os professores. Então, é muito complicado. E o distanciamento, de fato, é o mais efetivo para controlar a disseminação e a propagação do vírus. As pessoas, elas deveriam ter mais consciência do distanciamento e deveriam praticar muito mais. E se o Estado de São Paulo não falar tirar a escola presencial e também não voltar às aulas remotas também, eu acho que isso seria a melhor opção, para ser sincero. Por exemplo, tirar tanto as aulas presenciais quanto a remoto e deixar praticamente só os exercícios do Google estar de aula. por causa que... Você acha que seria uma opção também, né? É, acho que seria uma boa opção. Por causa que no máximo, no mínimo, no mínimo, para mim, seria bom só o Google sair de aula, mas no máximo, no máximo, assim, eu preferia o estúdio remoto que eu já estava tendo antes, que eu já tinha acostumado. E... Mas posso falar uma coisa para esse lado? Pode, pode falar, claro. Eu, 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 eu já me acostumei de novo a só o Google sair de aula. Por causa que eu não estou tendo aula remota. Eu me acostumei demais. E, e os profissionais, eles demoram um pouco para colocar o Google sair, uma atividade no Google sair de aula. Então, eu... Eu... poderia que tivessem mais atividades no Google sala de aula, é isso? Também, mas também está tendo o caso de eu dormir um pouco mais tarde e eu dormindo mais. Por causa que, quando eu estava tendo aula remota, eu tinha que acordar sempre às sete horas. Mas, para mim, sem problema. Por causa que eu sempre fui uma pessoa que acordava bem cedo. Eu sempre fui uma pessoa que me acordava sempre às seis e pouco da manhã para ir para a escola, antes da COVID-19. Eu era uma pessoa que ia bastante para a escola, não faltava coisa nem um dia. Mas, agora, é que não está tendo mais aula remota, eu saí dos trilhos. Eu comecei a dormir um pouco mais tarde e acordar bem mais tarde também. Mas, eu também acho que bastantes alunos também estão fazendo isso. Estão acordando bem mais tarde e estão, deixando as obrigações da escola de lado. Mas, eu sou bastante feliz nesse ponto por causa que a minha responsabilidade com a escola está lá em cima. Lá em cima. É importante para você. Sim. A escola. E, eu quero que eu termine a atividade o mais rápido possível. o pior é que essa parte é a minha ansiedade. Eu sou muito ansioso por qualquer coisa. Mas, eu sou mais ansioso ainda com a escola. por causa que parece que essa minha responsabilidade, meu sentimento de responsabilidade e meu sentimento de ansiedade se formam em uma coisa que parece que é indestrutível para mim. eu tenho essa responsabilidade da escola, mas com ansiedade de terminar tudo rapidamente. E é por isso que eu pesquiso no Google para achar a resposta. Por causa que, quando chega para mim uma atividade, eu, às vezes, eu me preocupo por quase nada. Por causa que, às vezes, as atividades são até poucas. Eu termino algumas antes de uma hora ou duas e a minha mãe sempre diz que eu estou fazendo um show por pouco caso. E eu tenho que dizer que ela tem razão, eu tenho que me controlar direito, só que não é fácil fazer isso. eu faço não é fácil que ficaram antes fazendo a respiração. Isso controla um pouco, mas o que não consegue controlar direito é a minha transpiração, o meu suor. Por causa que, quando eu fico ansioso, não consigo parar de suar. Só quando eu termino aquilo que eu paro de suar um pouco. Entendi. E ainda fico com o coração acelerado, tipo, aí vai vir coisa, aí vai vir coisa. Aí, quando eu faço barulho na celular... É um incômodo, né? A ansiedade é o quê? É um incômodo de alguma ação, de algum pensamento. Então, por isso que a gente tem reações físicas também de ansiedade. E o pior é que, às vezes, eu nem sei por causa que eu tenho essa ansiedade, pra ser sincero. Às vezes, às vezes, eu penso que, se eu não interagir isso, eu vou repetir de ano. Ou, se eu não fazer isso hoje, eu vou me tornar, eu vou me tornar um dos alunos que são preguiçosos, etc. Eu me julgo bastante hoje em dia. Se eu pudesse te dar duas dicas, eu daria duas dicas assim, ó. A primeira, lembra que você falou da sua professora de artes? Que ela falou pra você antes e aí você conseguiu se organizar pra fazer a tarefa? Então, ela te deu uma coisa que chama previsibilidade, ou seja, ela falou pra você uma coisa que ia acontecer antes dessa coisa acontecer. Então, isso foi muito legal. e a segunda coisa que você poderia fazer também é fazer uma rotina de estudos. Uma rotina que não precisa ser todo dia das sete ao meio de meia, que é o horário de aula que você fazia. Mas podia ser, opa, meu filho apagou a luz aqui, ele quer deixar o seu escorno no final pra lá. Mas uma rotina de estudos que você se organize assim, um dia por matéria ou dividir uma hora do dia pra alguma coisa que você esteja com dúvida de aprender e escrever mesmo, pensar que isso pode te ajudar, igual você falou assim, não é só nas notas ou acompanhar a turma, te ajudar nos seus objetivos, aonde você, Lucas, quer chegar, que é na universidade, quer viajar o mundo. Então não pense só em estudar pra tirar boas notas, mas pra você, Lucas, onde você quer chegar. Isso eu acho que é o mais importante, Lucas. Então, sobre essa parte de falar com as pessoas sobre já mandar aí comunicados por causa que os professores no Google já de aula podem mandar tanto atividades quanto comunicados como matérias. atividades, as atividades, material, são algumas páginas no Word, no Google Word, que eles preencheram sobre a matéria que é pra gente ler, depois fazer uma atividade e comunicado, é comunicar sobre alguma coisa, basicamente. sobre essa parte da prévia, acho que ia dar um pouco mais de ansiedade, por causa que, assim, por causa que um dia eu me professora e o pior é que foi a semana retrasada, que a minha professora de português, ela mandou um comunicado no Google site de aula dizendo que quinta-feira ela daria uma atividade sobre a matéria dela. e aí desde terça-feira até quinta-feira eu comecei a ficar muito ansioso com essa atividade. Esperando a atividade. tranquilo quando eu terminei a atividade. Entendi. E eu não sei o que faço pra resolver essa ansiedade, não sei mesmo, por causa que caminhar eu caminho todo dia, eu faço uma hora de caminhada assim, para tirar essa ansiedade do meu corpo, mas eu vejo que não adianta muito, não adianta muita coisa. Mas eu tenho que fazer mais... Mas existem outras estratégias, aos pouquinhos você também vai vendo como você gosta de estudar, como te acalma, a gente vai se autoconhecendo, isso é pra todo mundo. Às vezes eu gostaria que um professor estivesse do meu lado, falando pra mim sobre como é a matéria, etc, por causa que às vezes os vídeos não adiantam muito, às vezes os vídeos... Não é suficiente, um vídeo não é suficiente, Lucas, nada vai substituir a interação do professor, Eu gostaria que falassem tantas palavras, me explicassem com elas de um jeito mais fácil para entender isso, por causa que às vezes os professores dos vídeos falam com palavras um pouco mais complexas, que alunos da minha idade não entenderiam direito. Eu gosto que às vezes gostem de ser tanto explicativo quanto às vezes curtos e grossos, por causa que eu gosto de pessoas assim curtas e grossas. No caso, você diz direto, que fala o assunto de forma simples e rápida. Sempre cargando voltas. Isso. Fez sentido. Está acabando o nosso tempo, acho que tem uns três, quatro minutinhos. E de novo, Lucas, muito obrigado por ter topado fazer a live, por ter falado dos seus anseios, do que você sente, de como é a sala de aula hoje para você. Muito obrigada, viu? De nada. E antes de sair, eu queria dar os parabéns para minha tia Raquel de Piracicaba, por causa que hoje é aniversário dela. Olha, parabéns para a tia Raquel. Na verdade, eu tenho duas, uma de sangue e outra de consideração. Essa daqui é de consideração, amiga da minha mãe, e ela mora lá em Piracicaba. E eu queria dar um beijo, um abraço para ela pelo aniversário dela. Então é isso, parabéns para a tia do Lucas. Muito obrigado, Lucas, agradeço a sua mãe, foi uma fofa também falando comigo. Muito obrigada. E a gente pode falar. também quero agradecer as pessoas que estão assistindo essa live. A mãe Insta, Edna, Edna Dinsies Leal, Paula e Lucas, que é minha mãe, a minha tia Marina Fernandes, a Morgana, o meu avô Joaquim Francisco, a Télia Crochê, Edna Té, e a minha tia Luciana Larosa. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido a gente. Foi uma conversa muito gostosa. Quem sabe um dia a gente não marca uma segunda conversa, Lucas? Seria muito bom. Ai, eu vou querer uma camiseta, hein? Já falei para a sua mãe, eu vou querer uma camiseta do Guaxinim para mim. Então, para acabar essa live, that's all, folks. Bye, bye. And see you next time. Tchau, Lucas. Bye, bye. Tchau, pessoal. E até a próxima live. Tchau, tchau.